Ano passado foram registrados dezenas de incêndios na região metropolitana de Belém. No último sábado, novamente a tragédia se repetiu. Desta vez, na passagem Liberdade, bairro do Guamá, em Belém. Quatro casas foram incendiadas. Moradores perderam tudo. Depois de quase uma hora, o fogo foi controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a precariedade na fiação elétrica teria provocado um incêndio. O comandante de operações do Corpo de Bombeiros explica que a precariedade das instalações ainda é o carro-chefe para o alto índice de incêndios no estado. Saiu da sua residência, fechar o registro do gás, o vazamento de gás é perigoso. Você pode deixar aberto o botijão de gás ou até esquecer uma das válvulas abertas e aconteceu o vazamento de gás. A outra orientação é a questão da sobrecarga, não colocar vários objetos. A gente sempre fala isso. Televisão junto com o DVD, tudo na mesma tomada. Então tem que ter esse cuidado na hora de colocar vários objetos só numa tomada. A gente sempre fala isso.